MULHERES POSITIVAS Oferecimento TIM Baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos, informações e muito mais Olá Mulheres Positivas Tenho aqui comigo uma mulher que foi um ícone de uma era e continua sendo até hoje Jânia Albertoni, obrigada pela sua presença Obrigada eu pelo convite Te contei que desde eu sou conterrânea Coterrânea, como é que fala da mesma idade? É assim que fala? Da mesma idade? Conterrânea é quem nasceu na mesma terra Como fala gente que tem a mesma idade? Coetânea, coetânea Ah é, nem sabia que tinha Pois é, você vai cortar isso né Letícia Não, falou que não vai cortar Depende da ideia a gente pode ser véia Maravilhosa Se tiver 80 anos e tiver essa cara tá tudo certo Tem aí uma legião aí de mulheres que possivelmente, provavelmente com certeza se espelharam aí em você no decorrer da sua carreira Eu conheço bem sua carreira mas eu acho que é legal a gente lembrar de alguns insights né Você foi descoberta né, por um olheiro no Parque do Ibirapuera quando você tinha 13 anos Mas antes de isso porque você é muito alta você já imaginava que você queria ser modelo? Imagina, a gente tá falando de uma época de era 90 e comecei a trabalhar em 94 eu tava andando de bicicleta nem tinha modelo jovem na época assim, não era um mercado tão conhecido não tinha Fashion Week não tinha, era um mercado bem bem pequeno e foi um fotógrafo que me descobriu andando de bicicleta eu já tinha essa altura com 13 anos eu era toda desengonçada super alta super alta e aí ele achou que eu tinha um perfil só que ele não trabalhava com moda ele era o Sérgio Duarte que fazia fotos artísticas com a foto ele trabalhava em cima das fotos e aí ele achou que eu tinha um perfil e falou pra eu procurar uma agência que foi a Equipe na época junto com a Lica que eu comecei e depois de, sei lá, seis meses eu fui pra Milão e comecei a trabalhar e nunca mais parei você morou quanto tempo em Milão? a primeira vez era pra ficar dois meses até porque eu tava na escola então eu pedi um eu conversei na escola se dava pra fazer eu fiz a longa distância eles me deram umas apostilas eu estudava lá enquanto trabalhava e quando eu voltava quando eu voltei eu tirava as dúvidas e fazia o teste que aliás o meu colégio foi muito legal de ver essa possibilidade de eu poder ter essa experiência também uma coisa que eu jamais tinha imaginado fazer eu sou da periferia de São Paulo Jardim Selma e o único lugar que eu tinha viajado era pro Presidente Prudente pra ver minha avó nunca nem tinha saído do estado de São Paulo meu Deus e eles falaram assim meu, você vai ver no mundo uma coisa que você não a gente nem tem essa possibilidade de mostrar vai, a gente vai ver uma maneira de você continuar a estudar e sua mãe foi com você pra Milão? foi, foi comigo minha mãe sempre me acompanhou eu era muito criança mesmo eu tinha 13 anos não era não era nem pra eu ter ido pra Milão era pra começar na agência ver como funcionava o mercado e normalmente as meninas nem sei se hoje é assim mas iam mais com 17 16, 17 mas daí eu entendia como funcionava e ele me viu na agência o cara da Ricardo Gai e queria que eu fosse então minha mãe sempre me acompanhou imagina eu não sabia nem esquentar um leite foi pra me acompanhar e tá ali, né eu tava era uma menina uma criança mas deu sorte porque o tanto de modelo que vai sozinha pra lá ficar lá naquelas casas com 18 modelos uma em cima da outra uma põe prego já passei por isso também passou também de morar em apartamento de modelo com várias era eu e minha mãe aí sua mãe lá também meu Deus uma santa ela minha mãe viajou comigo até os meus 18 até quando eu fiquei mais tranquila confiante sabia como eu ia pegar um ônibus um metrô não sabia nem pegar aqui em São Paulo então ainda mais não falar até hoje não falo português direito imagina aquela época de falar inglês outra língua a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje não era uma coisa era mapa é nem telefone a gente tinha mas e se passou por alguma situação assim das modelos quererem te ferrar porque em várias entrevistas suas você fala eu amo meu trabalho eu tenho memórias boas do começo da minha carreira você nunca fala você nunca relata nenhuma situação difícil do começo da sua carreira você foi tão sortuda meu Deus que nunca eu tive a sorte de estar com pessoas bem profissionais do meu lado assim de ter me cercado com agência e profissionais do mercado que realmente acho que faz toda a diferença quando você está com pessoas que sabem o que estão fazendo então você acaba não entrando em apuros quando você está trabalhando com pessoas profissionais e óbvio que toda profissão tem o lado bom e o lado ruim só que eu não eu não tento focar o lado ruim pra vida eu tento ver como uma lição pra melhorar e eu eu prefiro salientar coisas boas sim e você tem suas amigas ainda lá do tenho mas suas amigas históricas são ainda aquelas lá tenho as minhas duas melhores amigas desde os meus 15 anos a gente é amiga até hoje nós mesmas nós mesmas é difícil né acho que você encontrar uma pessoa que bate mas elas moram fora uma mora em Londres outra mora em Miami mas a gente sempre está ali em contato acho que quando você tem uma amizade verdadeira não é a distância que faz a diferença ali mas e suas amigas de infância que cresceram ah não eu perdi um pouco de contato porque daí depois eu comecei a trabalhar e eu morava era muito longe né pra ir até o Jardim Selma e vir pro centro eu demorava duas horas e meia três de ônibus na época eu estudava de manhã e à tarde eu fazia os castings eu ia trabalhar e chegava muito tarde também então eu acabei mudando mais pra cá e acabei perdendo um pouco e eu viajava muito eu não ficava muito no Brasil eu mais trabalhava fora do que aqui depois e como é que é a sua rotina agora porque eu vi que você tem seu podcast você fez jornalismo como é que é a sua agenda hoje? ah como eu posso te falar eu amo eu amo tecnologia eu amo essa possibilidade de você conseguir falar com pessoas de qualquer lugar dessa coisa de informação de trazer então eu tento me juntar o que que tá acontecendo também o mercado mudou muito a gente tava até um pouquinho conversando antes até o mercado de moda também já mudou muito eu migrei depois de moda eu fui fazer artes cênicas aí eu fiz teatro eu fiz cinema aí eu fui convidada pra participar do Hoje em Dia da TV Record fiquei nove anos na Record fui estudar jornalismo informei jornalismo saí de lá continuei trabalhando tanto com moda com cinema depois eu fiz o Chacrinho o filme do Como Elk e tal e com TV ainda não no ao vivo não numa TV aberta e aí eu montei meu podcast agora que faz acho que um ano um ano e meio mais ou menos tô amando a gente conversa um pouco de tudo com várias pessoas de vários segmentos o close certo aliás gente vai lá pois é a gente pode até colocar o arroba aqui pra quem quiser assistir mas quando você ficou esses nove anos na Record como é que foi porque a gente recebe muita mensagem de meninas e mulheres que tomam aí puxadas de tapete pessoas que tentam sabotar prejudicar a carreira nesses nove anos que você ficou lá fazendo programa ao vivo um momento difícil que você quer dividir aqui como é que você saiu desse momento pra que outras pessoas possam se beneficiar através da sua história olha é difícil quando você mexe com dinheiro né amor todo trabalho eu acho saudável quando você tem uma competição profissional de você querer se espelhar e querer crescer mais não se acomodar eu gosto de sair da minha zona de conforto eu entrei pra fazer um programa ao vivo eu já tinha feito vários programas de TV em a cabo nunca tinha feito ao vivo fui fazer jornalismo senti essa necessidade fui estudar eu acho que estudar nunca é demais é uma coisa que sempre te traz retornos e ninguém tira isso de você não tem medo de errar eu gosto de aprender eu acho que a gente não pode continuar no erro eu acho que quando você vê que você tem uma deficiência em alguma coisa de conhecimento vai buscar atrás você não pode ter preguiça também de querer sempre estar melhorando sem dúvida mercado e evolução mercado de moda meninas e mulheres que estão te ouvindo te assistindo querem ser modelo assim como você o que você diria pra elas? o mercado mudou muito eu vi nascer o Fashion Week quando eu comecei a trabalhar não existia semana de moda não existia o Fashion Week era desfiles pontuais depois veio o Fito Aervas depois veio o Morumbi Fashion que se transformou no São Paulo Fashion Week que a gente se profissionalizou muito rápido comparando se você for ver Paris Milão a gente tem profissionais muito bons não só de estilistas eu tô falando de produção inteira quando a gente fala é uma cadeia desde maquiador das modelos também teve com a internet teve uma transição óbvio pro bom que todo mundo tem a informação eu acho que a internet trouxe voz a pessoas que a revista não dava que eu acho que é o mais legal que tem essa diversidade óbvio que eu acho que ainda é meio mascarado porque às vezes e outros não mascarado no sentido por exemplo na época da parada LGB TQI+, você vê muitas empresas levantam a bandeira mas só naquela época e realmente não tem pessoas trabalhando dentro da empresa que representam aquilo então eu acho que ainda falta muito crescer e ter realmente essa diversidade real da oportunidade pra todas as pessoas é bonito de se ver e falar mas vamos ver ali entendeu cobrar que realmente eles também fazem aquilo você acha que é mais papo furado não tem várias empresas realmente que endossam mas eu acho que tem muito também que a gente prestar atenção como a gente tem informação buscar e não ficar só na bolha acreditar em tudo e pedir a gente tem voz agora né a gente pode pedir ficar de olho eu acho muito legal por exemplo na minha época de modelo eu peguei várias épocas de moda de tendências por exemplo tinha aquela coisa da mulher bem magra bem sequinha depois Twiggy é não peguei essa época mas teve aquela coisa Kate Moss que era aquela mulher miudinha bem magrinha depois veio uma geração mais saúde hoje a gente tem modelos de todos os tipos a gente tem modelos mais velhos modelos mais cheinhas mais magrinhas ninguém é igual a gente tem espaço pra todo mundo isso eu acho muito legal mas a pessoa tem que chegar na loja e tem que realmente achar aquela coisa que ela está vendendo ali acho que tem que ser um mercado grande eu quando fui pra Nova York agência sempre teve mulheres mais velhas esse mercado já existia lá aqui demorou um pouco mais eu acho que a internet trouxe voz e as pessoas começaram a ver que tem mercado pra todo mundo mas se você tivesse uma filha hoje você diria pra ela seguir nesse ramo nesse setor ou não? eu acho que eu falaria pra ela o que minha mãe falou pra mim se for se propor a fazer faça bem feito não importa o que mas o que você for fazer você tem que gostar do que você faz e você vai ser bem realizada naquilo e foi o que aconteceu comigo na verdade preconceitos e cobranças da sociedade a gente estava falando fora do ar sobre o quanto nós mulheres sofremos do estigma de cobranças eu tenho dois filhos e aí vai ter o terceiro você não posta mais foto do seu marido no instagram você separou como é que funciona isso na sua vida? toda mulher tem essa cobrança uma mulher chega com 20 e aí tá namorando vai casar aí você casa vai ter um filho aí tem o primeiro vai ter o segundo sempre tem eu acho que graças a Deus hoje a gente consegue também ter um entendimento muito maior é só buscar informação nunca foi um peso pra mim eu sempre quis ser feliz eu acho que isso eu só tenho essa vida a vida é essa eu que vivo ela ninguém vai me falar como eu tenho que viver eu que durmo no travesseiro depois da noite sei o que eu fiz exatamente acho que a pessoa tem que saber o que ela quer também é difícil você saber o que você quer o que realmente você quer ou porque alguém tá te induzindo a gente vive uma sociedade machista não adianta a gente fingir que não é é a mulher envelhecer já é mais difícil fica caro gente envelhecer que nossa senhora tudo é caro né não é uma coisa o corpo muda tudo muda você não não amor caro bem caro eu tava até falando hoje antes você lavava o rosto com sabão até porque a gente não tinha nem produto no mercado pra comprar hoje a gente tem e realmente faz diferença mas eu tô te vendo aqui você tá sem filtro você tem 40 anos olha como você tá obrigada mas quando você se olha no espelho não acha? o que com 40? quando você se olha no espelho você não acha que você tá eu acho que a idade tem muito dá a alma né de como que você se vê é eu não óbvio tem um você tem que se cuidar eu aprendi com o tempo que o que eu fazia o equilíbrio que eu mantinha pra mim é o que resultava em tudo então tipo alimentação exercício não era uma obrigação era porque realmente me fazia bem mas sempre foi assim você sempre teve uma vida saudável você dorme sempre nada imagina quando eu era uma criança não adoro mas assim não tá mas há quantos anos você é saudável como é que é como é que é a sua rotina hoje eu acho que eu comi do mcdonald's a vida inteira imagino que você não seria assim é não óbvio que não mas sempre comi de tudo eu sempre fui muito magra isso é uma é uma vantagem né mas você malhar te traz uma qualidade depois de sono também muito melhor eu não sou uma pessoa que durmo cedo né não não eu sou uma pessoa noturna agora você vai dormir meia noite nada umas duas eu acho e daí você acorda que horas a hora que eu preciso né amor porque a gente tem que trabalhar não se eu tenho que trabalhar eu não consigo dormir mais cedo daí você dorme seis horas cinco horas aí eu durmo cinco e depois se eu estiver cansada também se eu cair aqui eu durmo tipo se eu tô cansada eu dou uma descansadinha eu acho que não tem que ter uma regra você tem que entender o teu corpo por exemplo pilates me fez muito bem o entendimento do meu corpo me fez muito bem a alimentação se eu como bem eu tenho uma disposição um 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 gás muito melhor pra trabalhar pra eu me sinto muito melhor então não é à toa não é porque alguém falou mas é o que eu fui eu fui experimentando ao longo da vida que foi me trazendo um um bom benefício acho que a mente é primordial de você ter a paz de espírito você ter um um equilíbrio corpo mente e o que mais? que é espírito corpo mente espírito mas o que você faz pra você manter sua mente em paz em equilíbrio? penso muito não terapia eu acho maravilhoso já fiz muito tempo terapia eu acho que você ser sincero mesmo você buscar o entendimento não se fechar numa caixa eu acho que a gente quando se fecha naquilo e aquilo é a realidade pra mim é uma ignorância você viver só aquilo o mundo é tão maior não posso botar a mesma regra em você do que em mim você tem uma vida você tem uma experiência completamente diferente da minha que eu posso me espelhar se eu achar que cabe na minha ou não e tudo bem se você é feliz eu acho que tem que parar um pouco de apontar e querer falar pro outro como ele deve viver Mulheres Positivas E aí Mion como que tá a evolução da rede team? Fala Isa a maior rede móvel do Brasil não para de crescer já é líder no 5G e cada vez mais gente tá se surpreendendo com a qualidade da team em todos os lugares até nas alturas Boa Mion quem é team tá bom suprienta-se você também com a rede team team imagine as possibilidades Mulheres Positivas você passa por isso hoje em rede social você tem pessoas querendo se meter na sua vida haters como é que funciona isso pra você? podia ter mais gente eu adoro ouvir haters a pessoa continua te seguindo lá tô brincando eu sempre eu levo a crítica do outro quando as pessoas me falam eu vejo olho e vejo se realmente cabe ou não em mim a pessoa não tá vivendo a minha vida a pessoa não sabe o que eu passo todo mundo tem dificuldade ninguém vê a dificuldade do outro então não tem como julgar se a pessoa o que ela me falou eu falo poxa faz sentido eu vou pensar no que eu tô fazendo e vou rever as minhas atitudes se não tudo bem eu deixo a pessoa falando lá e continua me seguindo por favor e o que é alimentação saudável pra você? por que que eu te pergunto? porque eu venho lendo muito a respeito desse jejum intermitente maluco aí alguém fala que isso você vive mais alguém fala que não o que funciona pra você? eu não entendo muito eu acho que pode até pra algumas pessoas eu tenho amigas que fazem que tão super bem eu não consigo começo a doer minha barriga me dá soz eu preciso comer então assim pra mim que funciona eu como um pouco de 3 em 3 horas um pouco de tudo não é uma coisa eu não como carne e nem frango não comia antes mas é uma coisa mais por dó mesmo dos bichos que eu parei de comer e não me faz falta nenhuma eu consigo colocar outros tipos de proteína na minha alimentação um dia eu vou chegar a ser vegana tô no processo meu Deus é mesmo o que você quer? adoraria mas daí você não vai comer sushi você vai comer um tanto de coisa boa não eu amo legumes eu amo eu gosto de soja você pode achar proteína em vários outros em outros verdade não sou nutricionista não posso falar pra todo mundo fazer isso até porque cada um cumprir uma maneira de viver e o corpo responde de uma maneira então acho que a pessoa tem que tá vendo o que é legal pra ela ou não é difícil falar não pode falar você tem razão porque depois vão bater na gente vão falar pode bater mas acho que a pessoa tem que ver assim eu faço exames o tempo inteiro pra ver se eu tô realmente bem não tô então é uma coisa que eu acho que tem que ser é racional entendeu mas quando você vê essa nova geração agora de modelos que vem não sei o quanto que você acompanha mas você não acha que pelo fato de existirem muitos filtros essa história de rede social você não acha que veio uma nova geração de pessoas de mulheres mais deprimidas mais ansiosas que não existia na nossa geração eu quando era adolescente tinha celular mas não existia rede social na verdade eu tive celular quando eu tinha sei lá 16 anos de idade não sei quanto você ganhou um celular se não morava nem aqui mas talvez eu tive que comprar o celular aquele Motorola pra trabalhar eu tive bip até mas rede social é muito recente pra gente não é uma coisa tão antiga eu tava na Record quando surgiu o Instagram por exemplo cara assim por exemplo na pandemia eu abri o Instagram aí tinha pessoas felizes a vida tava tudo bem eu tava lavando minha louça toda descabelada eu olhava me falava não quero nem olhar mais isso porque tá bizarro ali é uma vida que as pessoas mostram que é perfeita ninguém vai mostrar o lado ruim ali é tipo um portfólio que eu falo as pessoas querem mostrar elas vivendo e eu acho que tem que mostrar mesmo eu fico muito feliz quando eu consigo organizar uma viagem vou viajar por exemplo eu quero mostrar quero tirar foto já que tá ali eu achei a foto linda eu vou postar a foto linda não é pra falar alguma coisa quando eu vou fazer publis por exemplo no meu Instagram eu realmente acredito naquilo que eu tô vendendo eu provo e eu uso eu não faço coisas que eu não acredito eu não endosso coisas que eu não provei e eu não acredito eu vou vender produtos que realmente eu acredito até porque você pega um mercado muito grande estou ali e eu provei aquela coisa eu não vou tá falando de coisas que eu não entendo só porque sei lá tá pagando ou não eu acho que é uma consciência aí agora o filtro eu acho maravilhoso às vezes você não precisa fazer a maquiagem porque é uó gente fica toda hora mulher é uma coisa você não precisa ah não precisa um parista ali sempre resolve ajuda mesmo tem razão é verdade um filtro assim eu acho bom eu acho que você não eu acho muito doideira quando a pessoa quer parecer algo que ela não é eu acho até triste eu por exemplo eu fui sempre uma pessoa muito magra eu nunca tinha usado o short na escola é uma perna bem fina é óbvio né quando você é adolescente você quer ser aquela mulher lindinha gostosinha não era lindinha gostosinha era magrela comprida toda desengonçada então eu nunca tinha usado o short na escola eu acho que por eu ter começado com 13 anos eu sou muito alta acho que pessoas altas vão me entender um pouco a gente tem mania porque as pessoas são mais baixas pra poder ouvir com as pessoas e você tá dentro de um grupo que todo mundo é mais baixo então é natural você tá um pouco mais assim eu comei com 13 anos e eu já fui pro todo mundo que era os ETs gigantes então era todo mundo da minha altura então pra mim foi uma coisa mais fácil de eu entender o meu corpo e aceitar o que eu tenho e eu acho que tudo bem quando a pessoa não tá feliz com algo porque ela não gosta de mudar eu acho que ela realmente tem que mudar não porque ela viu num filtro que ficou legal o filtro vai estar sempre lá usa o filtro então você não precisa fazer uma transformação definitiva entendeu não sem dúvida só porque achou legal e que é o que tá mandando agora não tem toda razão eu acho que a pessoa tem que entender o estilo dela o corpo dela primeiro tudo hoje a gente tem uma gama de variedades no mercado eu fiz um um programa um quadro dentro do hoje em dia que era de carona com a moda que eu ia na casa da espectadora e eu ajudava ela a reformular o armário dela e eu via muito que as pessoas elas nem se olhavam a mulher nem se olhava o corpo ela não entendia o formato do corpo dela o que que ficava bom ou não ficava que ela podia usar tudo que ela tinha da maneira adequada então assim ela tem que se entender e ver o que ela fica confortável não porque estão falando que aquilo é moda que hoje não tem mais isso também de você chegar e falar olha hoje você tem que usar cintura baixa mas eu tenho uma barriga eu não gosto de cintura baixa tá tudo bem então você não precisa usar cintura baixa pra tá na moda você pode usar um pouco mais porque também tá usando isso um pouco mais alta não existe mais uma regra do que você tem que eu não sei eu acho que o mais legal de hoje deu a liberdade e o mais bonito é de você ter o seu estilo de você pegar o que realmente você gosta e curte e se sente bem porque você vê às vezes umas pessoas vestidas e você fala nossa parece que alguém vestiu ela ela não tipo não é ela que tá ali sabe não combina não vai uma repaginada é uma coisa agora mudar tua personalidade não encaixa fica estranho eu acho e como é que é a sua vida o que você gosta de fazer no final de semana eu adorei seu look você gosta de ir pra balada como é que é a sua rotina amo festa amo sair com as minhas amigas eu falo que é uma terapia de grupo a gente ninguém entende eu acho que você tem que ter o equilíbrio do que você gosta de fazer quanto às responsabilidades minhas contas continuam chegando não param então assim eu faço de acordo que eu consigo mas eu amo sair com meus amigos eu amo conhecer gente eu amo interagir com as pessoas eu amo ficar com meus cachorros amo ficar na minha casa também que é o seu filho o Augusto o Augusto e a Micaela são dois agora assim amo eles amo ir pro parque com eles passear com eles dou banho neles em casa mesmo tipo eu gosto são meus companheiros cachorreira qual que é um filme que marcou sua vida que você quer dividir com quem tá te ouvindo te assistindo Muita Calma Nessa Hora que foi meu primeiro filme como protagonista claro sim foi meu primeiro filme como protagonista então um filme que me marcou mas foram alguns né a gente fez um dois teve o eu fiz participações mas como protagonista foi Muita Calma Nessa Hora e eu fiz o Elk no Chacrinha que pra mim foi foi a coisa mais incrível de um dos trabalhos mais incríveis porque eu era muito fã da Elk não tive o prazer de conhecê-la mas representar eu assisti o programa do Silvio Santos não consegui pegar o Chacrinha eu era muito criança mas eu assisti o programa do Silvio Santos só pra ver como ela ia vestida tipo porque cada dia ela ia de uma maneira e aí eu fui estudar a vida dela como ela era e ela era uma mulher muito à frente da época dela o que ela falava como ela pensava e muita gente achava que ela era um travesti por usar peruca por usar aquelas roupas todas assim até hoje e não ela usava o que ela gostava o que ela sentia bem e até uma entrevista ela falando com o pai dela falou pai eu sou homem eu sou mulher ele falou você é o que você quiser o que você quiser ser você tem que ser feliz seja o que você quiser imagina isso numa época que mulher nem podia se separar por exemplo era um choque e por que você é tão fã dela porque você acha que ela é uma mulher livre eu não entendia isso porque que eu era fã até porque eu nunca tinha estudado mas eu achava ela era uma mulher ela chocava ela era uma mulher que me causava algo quando eu assistia ela na TV eu achava ela maravilhosa ela era um uma persona tipo que você ficava assim ó babando verdade e um livro um livro deixa eu pensar de um livro que marcou sua vida que te ajudou que você quer dividir com quem está te ouvindo assistindo que me ajudou eu não gosto muito livro de autoajuda não necessariamente autoajuda mas que você achou que que você fez teve uma reflexão depois que você leu eu acho que o é um livro antigo mas que eu fiquei pensando e fiquei frustradíssima quando eu não estava morando lá e depois eu li o código da 20 porque eles começam eu morei um tempo em Paris e ele fala muito que acontece muita coisa ali em Paris como eu podia ter lido esse livro e estar aqui e ver realmente toda essa história acontecer tipo era uma ignorância eu chegava lá não entendia muito e você tem toda uma história então isso me marcou um pouco por eu ter já vivido ali entendeu e de todos os lugares que você morou que foi Itália França onde mais já morei morei também em Roma eu fiz um programa em Roma italiane morei lá acho que oito meses era um especial de final de ano morei em Nova York morei em Miami Japão 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 quanto tempo no Japão? Japão é animal eu acho que todo mundo deveria ir pro Japão um dia sabia? sério fora que você demora 24 horas pra chegar então já é uma coisa que você parece que tá indo pro outro planeta e é uma cultura completamente diferente é animal é animal é uma experiência incrível de 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 experimentar quem puder e ter a oportunidade vá é incrível quanto tempo você ficou lá? fiquei pouco a primeira vez eu fui três vezes uma vez eu fui fiquei um mês outra eu fiquei sei lá dois dias pra fazer um trabalho voltei e depois eu fiquei mais um mês mas é muito legal é muito legal de ver a cultura deles mas dos países europeus qual que você mais gostou de morar? ah Londres eu amei e Milão Milão pra mim foi foi muito especial pra mim foi o primeiro lugar que eu fui e todo mundo falava você vai pro primeiro mundo e eu achava que ia ver sei lá carro voando igual os Jackson sabe? aquelas coisas aí você chega é tipo o centro da cidade mas você vai entender o que é o primeiro mundo que as coisas funcionam então é uma é uma economia é outra história mas eu tinha 13 anos e eu não imaginava isso que eu ia fechar a porta do elevador com a mão por exemplo verdade verdade e eu não entendia nada né tipo fui aprendendo italiano falo que foi minha segunda língua que eu também falo muito bem mas eu aprendi a falar depois de português mais ou menos também italiano ai muito maravilhosa e uma mensagem que você quer deixar pra quem tá te ouvindo te assistindo pra fechar com chave de ouro me segue lá no no meu instagram brincadeira mas é o Bertone Gianni tava a adorar tem o Close Certo que é um podcast muito especial que a gente tá fazendo a gente conversa pessoas a gente leva pra conversar desde a saúde mental até esportista a gente quer saber realmente como funciona cada profissão cada coisa e a mensagem que eu daria pelo menos é o que eu vivo que me faz feliz que tudo dá certo no final a única coisa que não resolve quando a pessoa vai embora então calma respira e vai ser feliz porque ó é assim que passa a vida em um piscar dos olhos foi asadora master obrigada 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 e não se esqueça que a entrevista completa fica disponível gratuitamente no aplicativo panflix pra você ver e rever a hora que você quiser se você ainda não baixou corre já pra sua loja de aplicativos e faça download e até semana que vem com mais uma mulher positiva mulheres positivas oferecimento sim baixe agora o app mulheres positivas com vagas cursos informações e muito mais realização jovem pan news e aí e aí e aí